A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite Boa noite O que você está fazendo aqui uma hora dessas? Não quero que ele nos ouça Tem uma notícia muito importante Que notícia? Desembucha lá, moleque arteiro A Cuca, aquela bucha danada Falou que vai espantar o rinoceronte daqui Ela ficou toda enciumada Quando soube que o danado botou todos aqueles anos pra correr Que grande notícia Primeiro, que eu não acredito na Cuca Segundo, se ela vier assustar o rinoceronte Melhor, assim o Pedrinho volta aqui pro sítio Melhor uma arma, ouviu? O rinoceronte é meu E se aquela tal de Cuca Bulir com o meu rinoceronte Ela vai ver com quantos pão se faz uma canoa Não me conta a cláusula, Dona Emília Porque com a Cuca, ninguém pode Nem eu que sou mais esperto do que o Tinhoso Não me meto com ela Rundar de igual aquela Tá pra existir Eu quero ver Ela que venha bulir com o meu rinoceronte Que eu quero ver Vou mandar meus espiões espionarem essa tal de Cuca Pra ver o que ela está tramando Eu convido que seus espiões vão aceitar essa tarefa Duvida? Pois vai duvidando, seu saci medrô Porra, senhora Emília, você sabe quem é a Cuca? Uma bruxa em quem você nem acredita É, mas em um paci a gente também não acreditava Pois se ela existe, ela que venha Sabe se quer brincar, é? Pois então lá vai Faz de conta que esse pássaro é uma cuca Curvilha se empurra de virar Não tem que trabalhar Escorde! Escorde! Escorre! Cadê ele? Cadê esse pássaro? Não interessa onde ele foi Vamos! Vamos pra casa! E o monstro? Onde que ele foi? Vamos! 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 Tchau, tchau.